Deus tá olhando pra sua casa, viu? Deus tá olhando pra essa casa que você mora hoje. Deus tá de olho aí já tem um tempo, sabe por quê? Deus tá te avisando. E quando Deus avisa, é porque Deus tem pressa. Se eu fosse você, eu não ia ignorar essa revelação que tá chegando como um aviso de Deus na tua faiô. Ou você tá achando que esse vídeo é por um acaso. Você tá achando que é obra do destino, que é conhecidência. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes primeiro avisar. E se Deus tá te avisando, é porque Ele vai fazer. Sabe essa casa? Essa casa que você tá morando? Deus vai fazer duas coisas aí. Deus vai fazer duas coisas aí. Hoje é dia 19 de setembro de 2024. 19 de setembro de 2024. E Deus vai agir. Deus tá dizendo, basta, não dá mais pra ir esperar. Eu vou agir com duas coisas nessa casa. Você já vai seguir o profeta aqui, porque você vai precisar dar o testemunho. Você vai precisar contar, porque muita gente não vai acreditar. Só que nós vamos divulgar o seu testemunho pra glória de Deus. Você vai me seguir aqui. E já vai colocar o nome pra receber uma oração. Vai dar um presentinho, uma estrelinha, um valeu demais. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque o tempo da honra, o tempo da exaltação, o tempo de Deus glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle, chegou. Todo projeto do mal. Todo projeto maligno. Tudo que o inimigo fez, propôs. Pra te desmotivar. Pra te derrubar. Pra acabar com o teu ânimo. O Senhor manda eu te dizer. Que tá caindo por terra e Deus tá visitando a tua casa com duas coisas. Primeiro, uma alegria muito grande. Uma alegria muito grande vai chegar pra tua vida. Um projeto de restauração enorme vem chegando aí. E o Senhor vai ser exaltado. Porque no lugar da humilhação, no lugar da vergonha, haverá dupla honra de Deus pro teu coração. E a segunda coisa, restauração. Deus vai te visitar com restauração. E você vai dar o testemunho. Você vai dar testemunho. Do que o Senhor, Deus, tem feito sobre a tua vida. Sobre a tua casa. E sobre a tua família, diz o Senhor. Em nome de Jesus. Eu oro abençoando, declarando, determinando a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém.